A gente tem chamado agora da nossa reportagem no Rio de Janeiro, atualização ainda sobre a situação das chuvas no estado. Leonardo Macaxeiro conta pra gente. Boa tarde, Gabriela, Eduardo, boa tarde a todos. É gravíssimo o estado de saúde do jovem que sobreviveu a um deslizamento na praia de Ponta Negra, em Paraty, na Costa Verde Fluminense. Dorqueu Campos dos Santos, de 12 anos, foi o único resgatado com vida e está internado em um hospital em Duque de Caxias, na Baixada. Os seis irmãos dele e a mãe morreram na tragédia. O corpo de bombeiros ainda procura um dos corpos das irmãs do Dorqueu. A corporação ainda procura por mais três corpos que estão desaparecidos em Ilha Grande, que fica em Angra dos Reis. A principal via de acesso aos dois municípios, a rodovia Rio Santos, a BR-101, permanece com 10 pontos de interdição total ou parcial, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O exército enviou cerca de 30 homens, além de equipamentos para ajudar na liberação da pista. Agora no Rio, sol entra em nuvens e a temperatura gira em torno de 28 graus. Obrigado, viu, Leonardo, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando essa questão das chuvas no Rio de Janeiro. Ontem falávamos aqui, está chovendo acima da média também, uma questão envolvendo o aquecimento global. O Rio de Janeiro sendo considerado um laboratório para as mudanças climáticas, a gente, claro, volta a falar deste assunto aqui ao longo da nossa programação.